O dia que você me respondia, parecia um sinal Eu vou me dar má Eu vou me dar má É que ela tem aquela cidade Minha gostosinha é diferente Você é diferente A cidade é diferente De todas as bocas A sua é outro nível E tem outras chamas Esperem em sorris de mim É que ela tem aquela cidade Minha gostosinha é diferente Você é diferente A cidade é diferente Bate palma pra ela que ela tá de parabéns Bate palma pra ela que ela tá de parabéns Ela vai, vem, vai, vem, vai, vem Jogando a bunda pro trem Ela vai, vem, vai, vem, vai, vem Jogando a bunda pro trem Bate palma pra ela que ela tá de parabéns Bate palma pra ela que ela tá de parabéns T 30 Azul Я é outro nível Deitei em outras camas Experiência ou bier Aquela, aquela, aquela Deus, aquela, semidade Minha gostosinha é diferente Você é diferente Aclina é diferente Ela vai, vem, vai, vem, vai, vem, jogando a ponta pro trem Ela vai, vem, vai, vem, vai, vem, jogando a ponta pro trem Quem tá te convocando é o DJ RD do MT, pô DJ Pablo MG, o rei do grave